Oi chuchucas, oi chuchucos, palhaço chuchuco aqui novamente com vocês E é claro, vou mandar um beijo, um abraço muito especial para alguns amiguinhos que estão aí acompanhando o canal do palhaço chuchuco Um abraço ao amigo mascarito, um abraço para o David Edson e um abraço muito especial também para o Igor Laurentino Gente, que legal que vocês estão aí acompanhando o canal do palhaço chuchuco, é sempre um prazer, uma honra gigante fazer esses vídeos para vocês E hoje, claro, trouxe mais uma aventura! Ah, que legal gente, esse mundo infantil, esse mundo aos olhos de uma criança É tão lindo, é tão colorido, é tão mágico, mesmo quando a gente está com vontade de ir ao banheiro fazer xixi A gente consegue transformar o mundo em algo extraordinário Olha só, não vai fazer xixi na cama, hein? Acompanhe essa animação dessa nossa amiguinha aqui, é uma aventureira E olhem se ela conseguiu chegar ao banheiro ou não Daqui a pouquinho eu volto Éh, não é фотaciar, é uma delação E房 olha só, não é? Éh! Ah! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.